Vai, bota lá dentro, vai! O que é? Ah, ele gota! Tem que fazer? O que é a gol? O que é o gol? Ah, vai entrando! Ah, vai pegar! Vai pegar! Puto aqui a sinistra! Puto aqui a sinistra! Puto aqui a sinistra, mas... Bracir! Eu acho que ele se não é esportado! É 3 e 1, se não é igual, eu não sei! Não, 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 não! 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 o 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